Agora a oração para a proteção contra o medo e o fracasso, a oração para a proteção contra o medo e o fracasso, ore comigo esta oração, mas antes leia comigo, acompanhe este versículo, Deuteronômio capítulo 31, no versículo 6, Baseado neste versículo, ore estas orações, Senhor me abençoe com a força divina que vem de ti, em nome de Jesus, ó Senhor, me abençoe Senhor, com a força divina que vem de ti, Me abençoe Senhor, com a força divina que vem de ti, em nome de Jesus, ó Senhor, me abençoe com a força divina que vem de ti, abençoe minha família com a força divina que vem de ti, abençoa Senhor meu lar com a força divina que vem de ti, abençoa minha família com a força divina que vem de ti, abençoa Senhor com a força divina que vem de ti, meu Pai, em nome, em nome, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, me abençoe a mim, abençoe também a minha família, abençoe meus familiares com a força divina que vem de ti, com a força divina que vem de ti, em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus Cristo, esta agora, ajude-me Senhor a ser corajoso diante dos meus inimigos, ajude a minha família a ser corajosa diante dos seus inimigos, ajude Senhor os meus familiares a serem corajosos diante dos nossos inimigos delas, em nome de Jesus Cristo, ajuda-me Senhor a ser corajoso diante dos meus inimigos, ajuda-me Senhor a ser corajoso diante dos meus inimigos, em nome de Jesus, ajude Senhor a minha família a ser corajosa diante dos seus inimigos, em nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Senhor encoraja, dá coragem, dá coragem para enfrentar os inimigos, dá coragem para enfrentar os inimigos, no poderoso nome de Jesus Cristo, vá comigo para os lugares difíceis, estou confiante de que se o Senhor colocar uma prova diante de mim, o Senhor me guiará por ela, e me levará vitorioso para o outro lado, vai na frente com a minha família também, para os lugares difíceis, e eu estou confiante que se o Senhor colocar uma prova diante da minha família, o Senhor guiará por ela, e levará minha família a ser vitoriosa até o outro lado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai conosco, vai conosco Senhor, vem conosco, vem conosco Senhor nesta caminhada, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor estará conosco, o Senhor nos guiará, o Senhor nos levará vitorioso, o Senhor nos guiará vitorioso, vai fazer de nós um vitorioso, uma vitoriosa, em nome de Jesus Cristo, uma família vitoriosa, em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor não vai me decepcionar, ou me abandonar quando eu mais precisar de Ti, eu sei que o Senhor não vai decepcionar a minha família, e nem vai abandonar quando nós precisarmos de Ti, eu sei que o Senhor não vai abandonar, e nem decepcionar a nossa família, eu sei que o Senhor não vai nos decepcionar, e nem nos abandonar, quando nós precisarmos de Ti, quando nós mais precisarmos de Ti, o Senhor não vai nos abandonar, o Senhor não vai nos decepcionar, em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus Cristo.